Oi pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal Um Pouco de Ciência Primeiro vídeo do canal, meio que um vídeo teste E para começar eu queria fazer um vídeo pequeno, uma mensagem rápida Eu estava fazendo a migração das minhas fotos hoje dos arquivos físicos do meu computador Para o Google Fotos, que é um serviço de fotos de imagens bem interessante na internet Você pode upar suas fotos em um limite infinito Quer dizer, é um limite finito, mas eles dizem que é infinito Caso você coloque na opção para o formato deles, com a compressão deles Se você quiser suas fotos na compressão original, que pode ser, sei lá, nada comprimida Se for um fotógrafo ou coisa assim Eles se dão um espaço infinito E também tem uma interface interessante Eu quis testar essa opção Que o meu irmão também já tinha usado para tirar fotos da viagem dele O cara tirou muitas fotos, mais de mil fotos E eu queria fazer também com as minhas Porque, bom, algum dia vai chegar, sei lá, 10 mil fotos, né Então eu queria uma opção para não perder essas fotos Aí, o que aconteceu? Eu acabei perdendo algumas fotos Porque eu já tinha algumas fotos upadas no Google Drive e tal Os Google Drive é um serviço que, às vezes, dá alguns problemas Algum dia eu faço um vídeo, coisa do tipo E... Então eu estava pensando, putz, eu perdi algumas fotos e tal Eu acho que eu tenho elas no HD externo Só que, nossa, talvez eu perdi algumas fotos, que pena Mas aí eu me peguei pensando E como que era há alguns anos atrás? Uns 10, 15, 20 anos atrás? Eu tinha algumas fotos físicas e tal Reveladas, né Para quem é mais novo, talvez não saiba que a gente tinha que ir na loja Revelar as fotos Porque elas ficavam num filme, na máquina fotográfica Ah, a máquina fotográfica Que hoje também, para quem não é fotógrafo nem, acho que sabe o que é Todo mundo usa o celular Que é uma ferramenta muito boa, né Mas existem as máquinas fotográficas Naquela época a gente tinha que revelar Mas e antes disso? E para os nossos avós? Bom, para os nossos avós eles tinham algumas fotos bem... Bem raras na vida deles Ou delas, né Então, o recording, né A gravação, as lembranças dessas pessoas mais velhas De uns 70 anos para cima Eram bem escassas da vida Existiam mais relíquias, sei lá Uma cadeira, alguma coisa da vida Desde do que fotos, né Do que imagens Piorou sons também Porque era muito difícil gravar sons Mas pensa como que era antes deles Os nossos bisavós e os nossos tataravós Como que era você ter uma foto Antes de você ter as câmeras fotográficas Quer dizer, não tinha foto Você tinha que ser pintado Ou coisa do tipo Então eu comecei a dar uma pensada Sobre esse jeito que a gente vê as coisas E a nossa própria vida Que a gente... Que hoje em dia a gente consegue tirar mil fotos por dia Se quiser A gente tem um estoque infinito aí De fotos de alta resolução, né É um mundo muito diferente E isso influencia na nossa cultura Nosso jeito de ver o mundo De ver a vida De vermos a nós mesmos As pessoas dentro da máquina fotográfica Viam... Às vezes não tinham nenhum espelho pra se ver O espelho também é uma... Começou a ser produzido em massa bem recentemente Então a pessoa às vezes... Imagina que teve pessoas na história da humanidade Que nunca se viram Vou colocar assim Então... Comecei a... A pensar nisso Queria só compartilhar essa reflexão com vocês Como que é... Como que a gente se vê hoje em dia Como a gente pode estocar a vida, né Como aquelas pessoas tinham que investir muito mais em escrito Coisas mais baratas pra estocar memórias Sendo que a visão... Isso talvez fique mais explicado em outro vídeo no futuro A visão é uma coisa extremamente importante Na vida humana Quando mexe com visão Aí a coisa fica... Aí a coisa fica séria, né E... Por isso que algum dia talvez eu também faça um vídeo sobre o VR E os impactos que ele deve ter No nosso modo de ver o mundo Nossa cognição E... E esse aí é o pensamento de hoje, pessoal Espero que tenha acrescentado alguma coisa no dia de quem está vendo E até a próxima Tchau, tchau Tchau